Após um período de cinco anos com problemas climáticos, os agricultores do oeste da Bahia conseguiram driblar o problema do clima, trazendo uma safra com boas perspectivas. Eu estou com o Luiz Stalk, que é assessor de agronegócio da IBA, e vai me contar quais são as expectativas para essa safra de 2018. Esse ano foi uma safra muito semelhante ao do ano passado, em que tudo começou a correr bem aqui para o oeste, mas esse ano a chuva foi muito boa. Desde o plantio, a gente teve índices pluviométricos suficientes para uma boa implantação das culturas e um bom desenvolvimento. Então, é o que a gente está vendo agora com a colheita da soja. Luiz, vamos falar um pouquinho de números. Quais são os números que vocês esperam atingir em termos de sacas por hectare na colheita da soja deste ano? A soja surpreendeu bastante. A gente já sabia do potencial das novas cultivares, mas a gente já está trabalhando hoje com 62 sacas por hectare. Em termos do milho? O milho são 165, com uma perspectiva de ser um pouquinho a mais. A gente vai aguardar a colheita para fechar esses números. Falando um pouco sobre mercado, também é um número alto de exportação aqui do oeste baiano da soja. O que vocês têm exportado para este ano, os números do próximo também? A perspectiva que a gente sempre vem seguindo aí é de 60% dessa produção, ela é exportada via Porto de Salvador. Então, este ano é o que deve acontecer, como nos outros anos. Luiz, a gente conseguiu um número alto de exportação, um número alto na colheita também. Mas também falando sobre os problemas na lavoura. A ferrugem é um problema sério, este ano teve foco. E você tem um programa de olho na ferrugem. Conta para os nossos usuários como ele funciona e qual é o trabalho de conscientização para tentar controlar essa doença, que é um grande problema para o agricultor brasileiro. Antes do início dessa safra, surgiu essa preocupação com a ferrugem. Então, foi feito, foi montado um programa de olho na ferrugem e com a participação de várias entidades e associações aqui do oeste em que a gente buscou conscientizar os produtores através de palestras, reuniões, equipes de campo que rodaram toda essa região aqui para passar quais seriam as medidas que o produtor do oeste deveria tomar para não ser pego de surpresa com a ferrugem. Então, este ano a gente conseguiu passar tranquilo. Então, a gente sabe que teve o mérito deste programa e a gente espera que ele continue para a gente não ter nenhum problema. Quais foram as medidas adotadas pelo produtor baiano? Uma coisa que a gente preconizou neste programa foi a alternância dos princípios ativos. Discípios ativos, né? 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 Discipos ativos, né?